A polícia da Arizona busca um segundo suspeito de participar do tiroteio que matou seis pessoas e deixou 19 feridas em Tucson. Entre os mortos está o juiz federal John Rowe, que participou de vários casos de imigração, e uma menina de nove anos. A congressista democrata Gabriele Guilford, que participava de um encontro com eleitores no local dos disparos, foi baleada na cabeça e está hospitalizada em estado grave.